Fala galera, beleza? Antes de nada aqui mais uma vez no canal do BekoGames antes de tudo ai já vai deixando o like se inscrevendo se não for inscrito compartilha o vídeo com a galera nos grupos do whatsapp, facebook discord da nasa então divulga ai galera então galera, esse é o primeiro vídeo de 2018 mano eu espero que seja um ano de muita vitória pra gente ai mano tanto pra vocês ai que assistem o canal que gostam do meu trabalho que Deus abençoe a vida de todo mundo então galera vamos lá né se eu ganhar essa partida, lógico que eu não ia postar uma partida que eu perdi né mano mas é o seguinte galera depois eu vou postar outros vídeos ai mano to bolado ai mano todo mundo deve ter visto o vídeo do Piozinho lá né mano, falando dos hacks e tal pô mano eu fiz uma live terminei uma live agora pouco e eu perdi 240 pontos durante a live mano já parou pra pensar mano 240 pontos mano cê é louco assim a galerinha falava eu morri por hack eu morri por hack eu falava para de hack mano que mano é hack os cara é bom vocês morreram vocês que é ruim mesmo eu falava zoando hein mano mas eu não achava que esse trem de hack era lauroca ai eu vi o vídeo do Pio lá né mano fiquei meio pé atrás né tipo aaaah era dos hacks isso aqui é la alguma coisa assim falei ah sei la vamos ver né mano só que mano hoje tipo assim cê pegava um camarada nessa partida eu ainda tava Dima 2 mas eu consegui subir Dima 3 fraco tava quase subindo pra Dima 4 antes de iniciar a live faltava tipo cerca de é acho que uns 50 pontos mano tipo assim se eu jogasse mais umas duas assim eu conseguia fraco porque nós tava embalado ganhando um monte resolvi iniciar a live né a live começou era uns 10 horas da noite terminei agora por volta de 3 horas da manhã foi quase 5 horas de live por aí mais ou menos mano 80% das partidas tinha hacker mano cê é louco mano pô quem acompanha o canal é fraco é que eu jogava um jogo um jogo que chama combat armas mano um FPS aí da level up games pá jogo top mano da hora o jogo parei de jogar mano só tinha hacker mano porra e tipo assim a empresa não conseguia resolver né mano vamo ver agora aí né mano esse negócio da galera aí né se ela vai conseguir resolver pô mano hoje deu pra desanimar mano cara fiquei tipo assim eu não tenho muito tempo pra jogar né mano quem acompanha o canal fraga que eu trabalho e coisa e tal o Jigs que também faz parte do canal ele tá como é que eu posso dizer afastado ele já tem alguns meses ele tá desempregado e tal mas não vem ao caso mano ele tá na luta igual todo mundo mano é meio que eu tô meio que sozinho beleza mas aí tem a galerinha usa DM aí mano tá dando uma moral aí entendeu mas enfim o tempo que eu tenho mano é final de semana pô fazer uma live com a galera jogar com a galera agora eu tô movimentando o discord as redes sociais inclusive eu vou tá deixando aí na descrição aí do vídeo mano dá aquela moral pra gente mano assim a gente é canal pequeno coisa e tal mano eu fiquei volado mano pensa perder 240 pontos mano numa live você é louco mano é ponto demais mano 240 pontos é mais que uma patente eu tava quase DM4 mano agora eu só perdi tipo assim mais uma partida eu caí pra DM1 mano vê se pode mano eu fico imaginando esses canais grandes mano que vive de Free Fire mano se a galera eu não consegui resolver esse negócio desses hack mano porra mano já pensou mano tanta gente vai parar de jogar a empresa vai sei lá mano pô tá tá tenso viu galera tá tenso eu não sei se eu tenho aí se eu cheguei a gravar porque tipo assim eu costumo gravar todas as partidas que eu joguei né mano tem uma lá mano que o cara era ouro nossa tava tudo Dima 3 Gima 2 o cara ouro mano tinha matado tipo assim uns 15 mano que que o ouro ta fazendo nessa partida mano e os trouxa dos cara entra junto com o hack vê que o cara é hack não denuncia não mano e o nome dos cara é só anti-ban Kika aí tipo assim zoando mano é foda mano é foda hoje eu denunciei longente demais mano não resolve é cabelo cabelo mas é isso ai galera não vou ficar falando não que todo mundo já sabe isso ai né mano mas é isso ai no mais galera dá aquela moral passa lá no facebook passa lá no facebook lá mano compartilha o nosso vídeo ai compartilha o canal dá aquela moral pra gente ai mano se tem do hack tá desanimando mas essa é a moral que a gente vai dar uma volta pro cinema ai é nóis tá ligado e entra no discord lá galera agora eu to jogando apenas com quem ta no discord facilita entendeu porque no discord eu posso baixar o volume aumentar o volume coisa tal entendeu então é isso ai galera passa no instagram no facebook e no discord mano e pra quem curte quer ficar mais junto da gente mano tem um grupo no whatsapp que eu vou ta deixando tudo ai mano então é isso ai galera fica com o vídeo ai e é nóis tchau 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 tchau